Loja Pipocando.com.br Acesse e confira Fala aí pessoal do Pipocando Vamos agora pra Maze Runner 2 Mais ou menos né Maze Runner 2 é Maze Runner A Prova de Fogo Vai Vinheta Maze Runner A Prova de Fogo A continuação do primeiro Maze Runner Que era Correr ou Morrer E na verdade é esse título do primeiro filme E continua valendo pra isso Só que boa parte do filme é Corrido É o pessoal correndo de um canto pro outro É uma grande fuga O filme continua nessa pegada de uma grande fuga A Prova de Fogo eu não entendi porque a Prova de Fogo Sinceramente Se alguém entender depois me explica De novo segue aquela pegada de filmes Adolescentes Ou com público Com público não né Com protagonistas adolescentes Que vivem num futuro pós-apocalipse Controlado por um governo autoritário Lembra muito O plot digamos assim De Jogos Vorazes Mas Maze Runner é diferente de Jogos Vorazes Isso já deu pra perceber no primeiro filme Ele segue uma pegada diferente E tem a sua originalidade Tem o seu toque próprio Pra quem tinha medo que fosse só Uma imitação Caça-níqueles Algo aproveitando a onda Do Jogos Vorazes Maze Runner ele consegue ter A sua própria identidade E o filme na verdade ele lembra Uma série de outros filmes Todos muito bons na verdade Nem todos muito bons Mas muitos Muitos muito bons Como o próprio Jogos Vorazes Eu Sou a Lenda Que não é um filme tão bom Mad Max Tem alguns momentos Mad Max do filme E um Que não é um filme Mas é quase um filme Que é o Last of Us O jogo Last of Us A hora assim que eu olhava Assim pro filme Falei Caraca Parece que eu tô Assistindo O jogo Last of Us Um pouquinho de Walking Dead E tal E pra essas referências Dei pra ver que vai rolar Tá rolando Tá rolando zumbi E isso até Interessante na hora de Classificar o filme Como gênero Tem horas que é difícil Até classificar o filme Como filme de ação Nem sei se seria certo Boa parte do filme Principalmente o segundo ato É quase um terror E o filme ele é muito bom nisso Ele aposta em cenas Muito escuras Com a câmera na mão Toda hora ali Tremendo Pra colocar você dentro da cena Um ambiente iluminado Sobretudo quando tá Perto do universo da Cruel Um ambiente Bem azulado Usa muitos tons de azul Na hora de passar Essa frieza Esse perigo E na hora de passar Esperança e fuga Tons mais claros Assim de amarelo Às vezes avermelhado E tal Muito interessante o uso Das cores Pra compor O que quer passar O próprio uso da câmera Também É um exemplo de uma coisa Que acontece logo no início Desse filme Eles são resgatados Por um grupo de pessoas E tal E aí de repente A câmera foca no rosto De um deles Com outro cara chegando E dá o foco na arma Que tá na cintura Da pessoa Na cintura não Mas no coldre E o rosto da outra pessoa Não tá acontecendo nada Todo mundo sendo educado Mas isso já dá um tom Ameaçador De que tem algo errado Que pode acontecer As atuações Estão todas Muito boas Só que nenhuma compromete Na verdade Todas estão Todas até acrescentam Aos personagens O Thomas Que é o protagonista E os outros Que eu vou até fazer Uma brincadeira aqui Eu vou falar Os outros atores São atores que você já viu Em vários filmes Então tem lá Vou ver se vocês pegam As referências Tem lá o Gus Fringe Temos lá O Mindinho Ok Temos lá O Paul McCartney Quem lembra do Paul McCartney Que filme ele fez Como Paul McCartney De quem eu tô falando Não sei Tá aí o easter egg Temos mais quem Tá bom De pessoas Como eu falei É um filme De sequência Falei a mesma vez Que eu tô falando isso Mas o que eu quero dizer Assistam o primeiro filme Antes de ver isso Tanto que o primeiro filme Vale a pena A resenha A resenha tá lá no meu canal Do ano passado E essa continuação também Termina você com curiosidade Pra você Querer saber como termina Essa saga em si O filme aborda Alguns arquétipos interessantes Talvez seja por isso Que ele consegue aprender Os dois arquétipos Mais marcantes Principalmente Deixe Segundo filme A busca pela terra prometida Uma coisa quase bíblica E a outra Um pouco de um complexo de édipo Dá pra ver claramente Que essa saga toda É uma metáfora Nesse segundo filme Dei pra notar isso No primeiro entanto Mas é uma metáfora Enquanto no primeiro filme Tá o pessoal ali Na fase infantil Digamos assim Protegido dentro de casa Sendo condicionado Pela educação paterna Materna Nesse segundo filme Eles saem E veem que o mundo É cruel E o terceiro filme Deixa a entender Que vai rolar Uma espécie de vingança Ou coisa assim Fechando um ciclo De um complexo de édipo De um complexo de édipo não Mas aquele arquétipo Clássico de édipo Que eu não vou explicar pra vocês Porque vocês conhecem Já do que eu tô falando Parabéns a sério Vou dar nota 8 Pro filme Então aqui eu vou dar um 8 Ah fala só bem Porque não 10 Rola alguns clichês no filme Então aqui rola alguns clichês Mas nada que atrapalhe o filme Que torne o filme um filme ruim Muito pelo contrário O filme tá longe de ser um filme ruim Mas que tipo de clichê Por exemplo Grupo de soldados armados Que quando entra Atira Vai matando todo mundo Mas quando são protagonistas Ou coisa assim Não consegue acertar o tiro Esse tipo de coisa assim Que se fosse num filme Como o Mercenários Por exemplo Num filme mais galhofa Não seria depreciado Digamos né Mas em filmes como esse Que tentam ser um pouco mais sério Ou são na verdade Um pouco mais sério Acaba perdendo um pouco de ponto Por isso Os próprios Zumbis também Eles Tem hora que você vê Que eles são um pouco De computação gráfica É aí que entra o Eu Sou a Lenda Aquele zumbi fake Do Eu Sou a Lenda Mas não é por isso Que o filme é ruim Pelo contrário Muito pelo contrário Eu assisto o filme Recomendo bastante E o próprio diretor Anotei até o nome dele Oz Ball Vou anotar o nome dele Vou ficar de olho nele Gostaria que ele fizesse A adaptação De Last of Us Pro cinema Não vai ser ele Mas gostaria Ele pegou o material Um livro Adaptou muito bem Pro cinema Nesse filme Queria ver ele Como ele faria com o jogo E na verdade Dá vontade de jogar Esse filme Dá vontade de jogar mesmo Então é isso aí pessoal E que filme vocês querem Pra semana que vem Vamos dar duas opções aqui Um é American Ultra Vê o trailer Tá curioso E outro até o Transylvania 2 Também foi um filme Que primeiro me surpreendeu E pra quem não me conhece Meu nome é Gabriel Gaspar Você pode acompanhar Um pouco mais Do meu trabalho Também no meu canal Que se chama Acabou de Acabar Tá lá a crítica Do Agente da Anco Do Que Horas Ela Volta Filme bem legal hein Dá uma olhada lá Indico esse filme cara É um filme nacional aí Que pô Vou dar essa força Pra cinema nacional Quando acerta né A gente tem que prestigiar Fazendo um breve disclaimer Aqui no final Tá ok não li os livros Do Maze Runner Ah mas você tá fazendo A crítica sem ler Sim eu tô fazendo A crítica do filme Não do livro Então aproveito pra perguntar Pra você que leu Quem tá fiel Tá bem adaptado Pra quem só viu O filme como obra independente Como eu O filme tá jóia Tá convencendo E pra você Que é fã da série Tá ok também tá agradando Grande abraço Até semana que vem E valeu E aí pessoal Encerrei o vídeo já Só tô fazendo Uma observação aqui Eu falei rápido Mas é porque o filme Pô O filme é Não para É Dranadinho o tempo inteiro É Tem bastante ação Só que agora Tô respirando Desculpa se eu falei Rápido demais Mais do que eu já falo É ok Qualquer dificuldade Coloca o vídeo Assista o vídeo Na velocidade 0,75 Céu